Aqui no caso, o OG, ele tá ficando ali com um pirulitinho, eu chamo de pirulito, olha lá, o pirulito é pra fora, tá? Depois que isso aconteceu. O que que é? Provavelmente, é o seguinte. A gente pensa muito, quando acontece uma lesão assim na coluna, da musculatura esquelética, que são as musculaturas das pernas e dos bracinhos, porque a gente tá vendo o bichinho se arrastar. Mas a gente esquece que esses mesmos nervos que descem do cérebro e inervam a musculatura esquelética, ele também inerva a musculatura lisa, que é o quê? Dos órgãos internos. Então, a gente acaba tendo alguns problemas em vários animais que a gente trata de quê? Diminuição do peristaltismo intestinal, pode ficar com cocô retido na barriga. Cistite, que é a diminuição do movimento do esfíncter, do xixi. E pode também dar, ou seja, a musculatura lisa não é enervada direito, igual a musculatura esquelética não tá sendo enervada direito. Mas a gente esquece dos órgãos internos, a gente só lembra do que a gente vê. Entendeu? Então, acaba que pode ter um relaxamento desse pirulitinho, por isso que ele tá ficando pra fora. Acontece essas outras coisas também. Exatamente, por exemplo, deixa eu te explicar. Quando eu trato... Tchau, tchau.